Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a cavalaria e a sua impressionante evolução ao longo da história. Desde tempos ancestrais que a cavalaria desempenha um papel central nos exércitos. Os romanos antigos, seguindo o velho hábito de absorver táticas, equipamentos e armas dos inimigos vencidos, adotaram, expandiram e aperfeiçoaram a cavalaria, equipando as suas legiões com uma força móvel extremamente letal. Na Idade Média, a cavalaria evoluiu, transformando-se quase em autênticas unidades blindadas, com os soldados equipados com grossas e pesadas armaduras, reforçadas com placas de couro curtido, muito úteis contra lanças e flechas, mas inúteis contra os canhões e as armas de fogo que começaram a se popularizar no século XIV. Por esse motivo, ao longo dos séculos, a cavalaria foi perdendo a sua pesada carapaça de aço, tornando-as ainda mais ágeis no campo de batalha. Esse tipo de cavalaria atingiu seu ponto máximo durante as guerras napoleônicas no início do século XIX, com os franceses, britânicos, prussianos, austríacos e russos, fazendo um amplo uso dessas unidades. A tática de ataque variava muito de país para país, mas geralmente era feita a uma velocidade muito controlada para manter a coesão da linha, com o ataque sendo orientado sempre contra aquelas áreas mais fracas da frente inimiga, com o objetivo de abrir brechas. Com essas brechas sendo depois exploradas pela infantaria, que seguia logo atrás. A chamada carga de cavalaria, quando bem executada contra flancos mais enfraquecidos da infantaria inimiga, tinha um efeito devastador, com os cavaleiros contando com muitas vantagens, como a tremenda massa corporal do cavalo, e o uso de longos e afiados sabres, permitindo o ataque a partir de cima, diretamente contra a cabeça desprotegida do adversário. Nessa época, popularizou-se um tipo ligeiramente diferente de cavalaria, na qual os soldados lutavam desmontados, os chamados dragões, que se valiam dos cavalos, mas como um meio de locomoção, o que lhes permitia aparecer rapidamente em certas áreas do campo de batalha. Apanhar o inimigo de surpresa, combater e recuar, tudo de forma muito rápida e ágil. No século XIX, antes do advento das metralhadoras, existiam basicamente quatro grandes tipos de cavalaria. A cavalaria pesada, equipados com uma armadura que lhes cobria o tronco, armados com sabres e armas de fogo. Os dragões, que como referi, eram uma espécie de infantaria montada, mas que combatia desmontada. A cavalaria ligeira, mais conhecidos como os sardos. E finalmente os lanceiros, cuja missão no campo de batalha era atacar a cavalaria inimiga com as suas longas e afiadas lanças. Mas no final do século XIX, e principalmente no início do século XX, uma nova arma surgiu no campo de batalha, a metralhadora. Se antes, a cavalaria já era vista como uma unidade perigosamente exposta, tanto às armas de fogo como aos canhões, o advento da metralhadora transformou as cargas de cavalaria em missões autenticamente suicidas. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, os exércitos europeus ainda tinham gigantescas unidades de cavalaria, e por isso elas foram amplamente empregadas. os primeiros meses daquela guerra, com resultados, obviamente, catastróficos para a própria cavalaria. Entre os anos 20 e 30, muitos países trataram de mecanizar as suas unidades de cavalaria, como foi o caso do exército britânico, o primeiro país do mundo a mecanizar completamente a sua cavalaria, retirando totalmente os cavalos do papel de ataque. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, países como a França, a Bélgica, a Alemanha, a Polônia e a União Soviética ainda tinham algumas unidades de cavalaria, mas o seu uso no campo de batalha foi muito restrito, principalmente por conta do uso massificado de metralhadoras e de fuzis com cada vez maior precisão. Há um mito que se perpetuou e que diz que a cavalaria polonesa escolheu de forma voluntária atacar blindados alemães em setembro de 1939. Trata-se de um mito criado com base em encontros pontuais entre unidades de cavalaria polonesa que se viram cercados por panzers alemães, atacando essas unidades não com objetivo ofensivo, mas sim meramente defensivo para escapar ao cerco. Os alemães, apesar de bastante mecanizados, empregaram muita cavalaria, principalmente para missões de patrulha e de reconhecimento em zonas mais calmas da linha da frente. Mas quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, os soviéticos eram os únicos que ainda empregavam a cavalaria, geralmente associada às unidades de blindados. A partir dos anos 50, o papel dos cavalos como meio de combate desapareceu praticamente por completo, com a cavalaria montada em cavalos, dedicando-se quase que exclusivamente a um papel meramente decorativo. Mas o conceito da cavalaria não morreu, evoluindo para as unidades mecanizadas, com soldados montados em veículos blindados e combatendo desmontados. Uma evolução que obviamente chegou ao nosso país, com o exército brasileiro dispondo de três regimentos de cavalaria de guarda, brigadas de cavalaria mecanizada e blindada e regimentos de cavalaria mecanizado espalhados pelo território e equipados com blindados Leopard 1, M60 e veículos de transporte de tropas e de combate de infantaria. Nos anos 60 e 70, a Guerra do Vietnã trouxe um outro avanço para a cavalaria, os helicópteros, com a cavalaria dos Estados Unidos usando essas aeronaves da mesma forma que os antigos dragões usavam os seus cavalos, possibilitando inserções rápidas em pontos inóspitos do campo de batalha, apanhando com frequência o inimigo de surpresa. E hoje, em pleno século XXI, a cavalaria faz amplo uso não apenas de veículos blindados e helicópteros, mas também de satélites e drones. E apesar de já não usarem cavalos há muito tempo, o termo cavalaria segue sendo amplamente empregado como uma espécie de tributo aos destemidos guerreiros do passado. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL